E a melhor estratégia hoje para você ter vendas recorrentes, vendas diárias, vendas todo dia no seu negócio como afiliado, usando o tráfego pago, como que eu faço, mano? Me dá uma dica aí, vem comigo que a gente vai bater um papo agora sobre isso, vem comigo E aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nome do vídeo mais do novo vídeo É sempre um prazer ter você aqui comigo, de coração mesmo E hoje a gente vai falar de como que funciona um funil de vendas para o seu produto específico Quando eu falo produto específico, a gente vai debater sobre isso, eu não quero deixar isso tão claro agora E cara, usando o tráfego pago, usando o Google, usando o Facebook, usando o Instagram, usando o YouTube E o papo desse vídeo vai ser esse, eu vou te mostrar como que eu construí recentemente a minha lista Qual o parecer, qual a estratégia, como que usa, entendeu? Vou mostrar lá dentro e eu acho que você vai se impactar Então, primeiro vem no canal, não deixe de se inscrever, que tá no canal, ativa o sininho Pra você não ficar por fora, não fica por fora do nosso insight aqui, tá beleza? E já deixa aquele like aí, a galera que já tá aqui com nós, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela do computador Eu acho que fica mais fácil de mostrar e eu vou entrar também dentro da plataforma Então, eu tenho que mostrar na tela do computador Então, vem comigo Bom, já estamos aqui, então vamos lá Como que funciona o funil de vendas para o seu produto principal, usando o tráfego pago Quando eu falo produto principal, galera, porque, tipo assim, eu acho que todo mundo que tá começando Eu acho que todo mundo que quer criar um negócio, tem que focar num produto, tá? Eu acho que isso é fato, eu já tentei inúmeras vezes ficar pingando de produto e produto De estratégia e estratégia e sempre quebrem a cara, entendeu? Então, eu tô nesse conceito agora de focar num produto específico É claro, é... é caro, não é? Claro que no Google Ads você consegue ter outros produtos ali na sua gama de produto É, nós estamos no método 1, né? Na estratégia 1 lá, porque a gente fala muito aqui no canal Mas, quando eu falo de um produto, é aquele produto que você vai focar Que você vai entender o público, saber da dor Que você vai criar tráfego pra página de venda Que você vai criar tráfego pra capturar leads Que você vai usar todo esse conceito, tipo arrodiar na mesa, fazer arremate Todo esse conceito, por quê? Porque você vai ter mais resultado, porque você vai entender melhor o público Você vai focar num só, você vai ter mais resultado Sem dúvida, tá? Então, vamos lá Como que funciona basicamente isso? Você precisa de uma isca, tá? E o que seria isso? Uma isca digital, uma isca onde você possa dar pra pessoa Como recompensa pra ela deixar o e-mail Pra você fazer um relacionamento com ela, tá? No decorrer do tempo Pô, quando você começa No começo você não vai ter aquele pico de venda Mas ao longo prazo, cara, sem dúvida Mano, sem... Mano, surreal Então você vai ter que ter essa isca Então, você pode criar uma isca, né? Você pode criar um e-book Falando do conceito do seu produto Você pode criar um mini curso Você pode criar uma aula Você pode criar Mas, tô começando Basicamente, eu peguei a isca do produtor, entendeu? Na verdade, o produtor libera Mas, qualquer coisa Você entra em contato com ele, entendeu? E vai lá E bate o papo Ele vai libera pra você usar a isca dele, entendeu? Eu vou mostrar aqui no decorrer Como que eu fiz isso, tá? E, vamos lá Depois, você precisa de uma página de captura Tá? Uma página de captura Vou mostrar Aqui também a minha, tá? É... Você tem uma página de captura Mais uma oferta na página de obrigado Tipo, ó Galera Você leva tráfego pra página de captura Falando da isca Então, acesse aqui Três aulas De como faturar mais No Google Ads, beleza? Agora, vai, deixa o e-mail lá E clica pra receber, né? O... O... O e-mail Com a liberação do mini curso Aí, você já leva pra página de obrigado Muito obrigado e tal É... Assiste o vídeo que tá aqui abaixo e tal Aí, você já faz uma oferta Porque você já cola isso Que você... Gera a venda Eu vou mostrar aqui É... Vendas que eu tive de um produto Fazendo isso, entendeu? Que é o produto que eu trabalho Que é o GPA, entendeu? Que é o curso de Google Ads Para afiliado do cara Tá? Então, eu vou mostrar aqui também Então, você pode fazer isso Cara, página de captura Tem gratuito e tem pago Vou dar uns insights aqui Pra você entender melhor Beleza? Terceiro Você vai precisar De... Um e-mail marketing, tá? Aí, tá O e-mail marketing É o seguinte O e-mail marketing gratuito Na maioria das vezes Ele só libera Pra você fazer Um disparo Não... Uma sequência de e-mail Automatizada, tá? Como que funciona isso? Vou dar um exemplo aqui É... Você pode criar um funil de venda Pra um produto Com 5, 6,5 De 1 a 5,5, por exemplo Aí... É... Vou deixar... Já vou deixar bem claro aqui Que são produtos de tique baixo, tá? Então, até 300 reais Você pode fazer essa semana de e-mail Produtos de tique médio, né? Diz que eu coloquei alto aqui Mas médio Que é 500 reais, mais ou menos Você precisa de 1 a 7 Ou até 10 e-mails, tá? O que é que acontece? A gratuita Você até que pode automatizar isso Inclusive, antes eu usava A main chip Essa daqui, ó A main chip Entendeu? Só vou dar um Google aí Aí você consegue Mandar um e-mail Tipo, liberando as aulas Não tem como você criar Uma sequência Gratuita, tá? Mas já é um começo, tá? Você cria a página lá Você pode usar o Elementor, né? Até colocar aqui Página de captura Você pode usar o Elementor Sendo gratuita Elementor Tá? Aí você também vai precisar Do domínio e hospedagem, tá? Pra você criar Ou I, né? Domínio e hospedagem Ou Você gera tráfego Pra do próprio Produtor, tá? Na maioria das vezes Todos os produtores Tem uma página de captura Aí você entra no funil dele É uma ótima estratégia Pra quem tá começando também, tá? Nesse caso aqui Eu vou mostrar Eu já tenho O funil próprio Já tenho estrutura própria, tá? Você leva Gera tráfego Pra Para APG De captura Do produtor, tá? Nesse caso aqui Então Só pra recapitular aqui É Página de captura Você pode ter uma paga De graça Tá gratuito Você precisa do domínio E uma hospedagem Você faz no Elementor Que é um plugin, tá? É um plugin Beleza? Aí você consegue Mas você vai precisar Do domínio Ou tá começando Leva pra página do produtor, tá? Vou mostrar também Como que faz Já já Beleza? Aí em meio março Você Como eu falei Na gratuita Você não consegue Disparar vários e-mails Automático Tipo Você criar lá 106, 7 e-mails E ele ficar automatizando A galera entra, recebe No outro dia Recebe No outro dia Na gratuita Você não consegue fazer isso Você consegue mandar um Mais Pra quem tá começando já É válido, tá? E na paga Você consegue mandar Várias E fazer várias coisas, tá? Eu uso A paga Lead Lovers Vou mostrar aqui Lá dentro, tá? Inclusive Eu vou deixar o link Aqui da Lead Lovers Se você quiser conhecer mais Bom, é surreal, tá? Sequência de e-mail Como eu falei Eu faço Nesse caso Eu vou pegar o GPA Que é o produto Que o meu produto principal É o produto de Google Ads Para afiliado Que é a minha Maior pegada Aqui Lá também Nesse no Google YouTube Ads E Facebook Ads E lá também Tem a aventura Emane Esse cara Que é surreal Educar Tá? GPA Fui para o Google Ads Do Caio Osso Deixa eu colocar aqui Com o cara Com o osso Para De Né? Curso de Esfaz Com o custo De Google Ads Para Afiliados Do Caio Colocar aqui Do Caio Caldeira Só pra dar uma 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 Beleza? Então você vai criar Entendeu? Se funil Se for um produto De ticket Baixo Como eu falei Você não precisa nem É tipo Você manda Conteúdo Manda oferta Manda Pro social E Já manda Quebrando objeção E já vende Agora um funil De 1 a 10,5 É um curso Que por exemplo O GPA É um ticket Medio Entendeu? Então eu uso Sei lá 10,5 Entendeu? Show de bola Então até aqui Qualquer coisa Eu pergunto Se tiver dúvida Se eu Enrolar Aqui Tá? O que acontece Tá? Quem está começando Assim mesmo Tráfico direto Ou captação Se apesar de tráfico Aí você tem Tráfico Você usa Tráfico paro E o tráfico agrânico Beleza? Para um produto específico Então como que funciona Basicamente? Tá Você pode Direto Venda direta Né? Eu me esqueci Colocar aqui Venda direta Onde você leva Direto Para a página Você pode usar Mas Converte mais Para um produto De baixo Tipo 200 reais Principalmente Para quem está começando Não pega um produto De 500 reais E taca Fazendo Fazendo Tráfico direto No facebook No google Dá bastante Se você usar A estratégia Método 1 Ou método 2 Para meio E fundo de funil Então dá certo Bastante E captação É o melhor Para produtos De tiquete média É nessa pegada Que eu vou te mostrar Aqui, tá? E você pode usar O facebook O IG O youtube Tudo pago E também Você pode ter O instagram O canal Também Para você usar O blog E quinto Remark Beleza? Então vamos começar Aqui pela isca Eu peguei Uma isca Peguei a isca Do produtor Então acessei Lá Acessei Só para você entender Não precisa nem Mostrar Eu acessei A isca dele Acessei A isca dele E o É do GPA Aqui o GPA De novo E lá O Caio Ele libera Três vídeos Três aulas De graça Três aulas gratuitas Mais de meia hora Cada aula Mostrando passo a passo Para você entender Como você se cadastrar Na plataforma Como você criar A primeira campanha Como você otimizar Inclusive Vou deixar aqui abaixo Essa isca Para você entender Como que funciona Até o perfil Aí eu peguei Essa isca dele Para me criar A minha página Eu criei A minha página De captura Vou entrar aqui Na minha máquina De GPA Vou mostrar aqui A minha máquina De GPA Tá Tá aqui GPA A internet Ajuda Né Então Eu vou Mostrar aqui Minhas páginas Tá É uma máquina Que eu criei Recente Tá Não tem nem Quinze dias Eu acabei Um 200 De quase 300 Se eu não me engano Aí tá aqui Eu fiz uma página Simplesão Bem parecida Com a do produtor Tá Depois Eu vou melhorar A página Até anotei Para me melhorar Mas O que importa Sabe o que é É feito Não perfeito Tá Então comece Você vai entendendo Tudo Tá Qualquer faturidade Na internet Apareceu Três aulas Completa Gratuito Para você Aprender A vender Todos os dias Do Google Ads Como afiliado É Cadê seu e-mail Tá Pronto Eu vou fazer aqui Vou pegar um e-mail Qualquer meu Deixa eu ver aqui É Vou pegar um e-mail Aqui Meu FF Antônia Se quiser mandar E-mail Para mim Pode mandar Vou fazer aqui Dúmero 2016 Arroba Gmail Ponto Com Beleza E pronto Vamos dizer Que eu trouxe a pessoa Para casa Vai entrar Ela entrou Aqui Quer saber Como que Vai diferir Tipo Saudações Aqui No Facebook Sempre o tráfico É mais frio Então Sei lá Às vezes Você forma um lead No Facebook De um real De cinquenta No Google Como você busca Como você coloca As palavras-chave Para ativar Tipo Google Ads Para afiliado É o lead Vai ficar um pouco Mais caro Doi Dois Cinquenta Porém É mais qualificado Que a pessoa Pesquisou aquilo ali No Facebook Não é mais Chamar a atenção Entendeu Tipo Quer faturar Na internet Aparecer Entendeu Assim A pessoa Não sabe Que de alguma forma Se trata De Google Ads No Google Ads Quando você anuncia Você coloca A palavra-chave Específica Mas o que é que acontece Como eu falei Lembra Eu vou clicar aqui Ele vai ser Redirecionado Para a página De obrigado Lembra que eu falei Aqui Eu vou só Abrir aqui de novo Que é para a gente Falar sobre isso Lembra que eu falei Aqui Que Página de captura Mais oferta Então Essa página aqui Obrigado Vai aparecer O Caio Enquanto isso Assiste o vídeo Vai aparecer Essa página Aqui do Caio Falando da mentoria Dele Entendeu Que aqui Já é uma oferta Para você fazer o dia Então Quase Assim Eu acho Que 10% Da galera Que entra aqui Galera que ela Não entende direito Ela vai ter uma noção E já vai entrar na mentoria Entendeu Eu ganho menos Mas eu pago O meu tráfico O tráfico é pago Entendeu Com essa venda Aqui Daqui a pouco Daqui a 3 minutos Aparece o botão Aqui Para comprar a mentoria Que é 29 reais Lá na mentoria De grupo Mano Você aprende Muito Muito Que tem muita aula Falando de tudo Inclusive o Caio entra Dentro das campanhas Da galera Então funciona Basicamente assim Então eu anuncio Nessa página Aqui A galera entra Vem para cá Aqui já tem uma oferta Vai aparecer o botão De clicar Aí quando a galera Entra aqui Eu já faço uma oferta E talvez eu já possa vender Tá aqui Beleza Aí ela entra Na minha campanha De e-mail De e-mail Entendeu Ela fica lá Na minha sequência De e-mail Que eu já criei E é muito fácil Cara essa plataforma Aqui E você vai criando Os e-mail Ali passo a passo E você pode pegar A base dos e-mails Do produtor Tá Só não faz Do mesmo jeito Faz na terceira pessoa Entendeu Vê ali como é Que você faz Direitinho Tá Então já tem Aqui Vários Isso aqui É a minha lista Já tem vários e-mails Aqui Entendeu Por exemplo Tem gente Que está recebendo E-mail Recentemente Agora Cinco Antes Que eu coloco Doze horas Para receber o segundo Aqui tem seis Nesse funil Aqui Aqui tem 244 Foi um dia Que eu fiz muito lead Eu investi bastante No começo Entendeu Muita gente Então a galera Vai recebendo Esses e-mails Aqui automaticamente Tá Aí aqui dentro Tem conteúdo Aqui dentro Primeiro chega o mini curso Aqui dentro Tem conteúdo Aqui dentro Tem quebra de objeção Aqui dentro Tem pro associado A galera Que está fazendo Aqui dentro Tem oferta Então Cada e-mail É pra um tipo Específico Entendeu Aí ele vai sendo Automaticamente Enviado pra essa galera Doidinha Durante Esse percurso Aqui Isso aqui é muito forte Tem pouca gente Aqui Tem 300 Tem Cara Mas aí Por exemplo Sai vendo um dia O tipo é bom Sai vendo Duas vezes por semana Mano É muito bom Isso aqui Entendeu E aí você vai crescendo Quanto mais você cresce Mais você vem É normal Funciona É assim que funciona Aí o que é que acontece Beleza Mandei Vou vender Aqui desse funil Vende Não tem como que vende Tá Quando a galera Recebe É e-mail É mostrando curso É que é melhor Objeção Toda essa filosofia Dá certo Tá Aí o tráfico Você vai ver De onde que você vai fazer Eu vou usar o YouTube Vou usar o Google Ads Eu nem coloquei aqui Google Ads É o que eu mais falo Vou usar Vou usar YouTube Facebook Mano Indifera Entendeu Como eu falei A venda direta Funciona mais pra ticket baixo Nesse caso aqui Eu uso essa captação Porque eu preciso educar Primeiro o meu público Tá Então eu uso Facebook Eu uso tudo isso aqui Pra captar Galera Então É claro que eu anuncio Também pra página de venda Mas eu mais capturo Galera pra entrar no funil Porque é mais forte Porque o ticket é maior Eu preciso educar Galera Eu quero que você entenda isso Aí feito isso Eu uso o pixel Em todas as páginas Eu uso o pixel aqui Eu uso o pixel aqui Entendeu Aí eu vou marcando Eu uso o pixel na página de venda Entendeu Aí lá dentro do Facebook Eu consigo fazer rematch Dentro do Google Dentro do YouTube Eu consigo fazer rematch Entendeu Pra essa galera Aí eu quero que você entenda Quando você trabalha com produto só Não fica pulando de galho em galho Você consegue fazer todos os conceitos Aí os seus ganhos vão aumentando Com o tempo Entendeu Porque você vai Levando tráfico Você vai educando a galera Criando uma cultura dentro dela Que dá certo Vendo no Google Ads Você vai mandando e-mail Você vai pegando a lista Você vai aumentando a sua lista Entendeu Você vai te dando objeções Você vai educando a galera Se ela não competir essa semana Na outra ela conta Se ela não competir nesse mês Na outra ela conta Mano Você vai aumentando a sua grama Focado especificamente Nessa estratégia de vender O seu produto principal Entendeu Então eu queria que você entenda Então você precisa de uma isca Para que captura Eu já falei Rever o vídeo Como que funciona Você precisa do e-mail Márcio Falei do vídeo logo Vou deixar o link aqui abaixo Se você quiser saber mais Tá Tráfico direto E captação Já falei Venda direta Você pode usar Claro Mas Tito de baixo Na maioria das vezes Principalmente você for usar O Facebook No Google Até que dá mais Se você Relevar a questão Da palavra-chave Captação É melhor Para produtos de médio Porque você vai educar Como você vai usar Cara O YouTube Google Mano Aí vai de você E você E você vai fazer Remarkes Onde você vai Aumentar Significativo As suas vendas A porcentagem As suas vendas Porque você tem Um pixel marcado Você vai ver a galera Mais quente Para comprar A galera que entra Na página E não compra A galera que vai Que entra na página De lead E no farm lead A galera que vai Entra na página De lead E vai para a página De obrigado É mais forte Você vai conseguir Encaixar todos Esses conceitos Na sua estratégia Quando você tem Apenas um produto Entendeu Então O que eu queria Falar de fato É como que funciona Entendeu A gente vai trazer vídeo Fazendo Passo a passo Lá na frente Para você De fato Ter um produto Principal Como eu falo E você criar Esse funilho de vendas Principalmente Quando ele tem Um títico maior Para você educar O público Tirar objeção Fazer oferta E lá no público Fazer venda E escalar Durante o tempo Espero que você tenha Seguido Sempre um prazer Ter você aqui Qualquer dúvida É só perguntar Vou deixar Todos os links citados Que eu falei aqui Vou deixar O mini curso Do Caio Também Vou liberar aqui Espero que ainda esteja aqui Ainda esteja liberado Então vai lá logo E confere lá Acessa E aí você entra Na minha Você entra na minha Na minha lista E vê Todos os e-mails É até relevante Para você entender Todos os e-mails Então entra aí Deixa para depois Não Acessa E cara Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para você não pegar Nessa cara Deixa aquele like E ativa o sininho Para você ficar Tudinho Vem comigo Tamo junto Fechou E por aqui A gente se vê No próximo vídeo Valeu É sempre um prazer Tudinho Tudinho Tudinho